Fala galera! Beleza? Aqui é o Big e ser bem-vindo do Big Tech, que é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um preview, desta vez do K6000 Plus, então bora pro vídeo. O K6000 é fabricado pela OCTEL e conta com Android 7.0 de fábrica, ou seja, você não precisa atualizar nem por Wi-Fi nem por cabo assim que ele chega. Ele já vai estar com Android 7.0 assim que você ligar o aparelho. Ele vai ser lançado dia 21 de abril de 2017, link da pré-venda na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1080p com a tecnologia IPS e a proteção DragTail e um DPI de 401. Conta com o processador MT6750T da MediaTag com 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.0 GHz para tarefas mais leves. E conta também com a GPU Mali T860 entregada ao processador. Como câmera traseira, possui um sensor fabricado pela Omnivision de 16 megapixels e a frontal fabricada pela própria OCTEL com 8 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080 a 30 fps. Tem 4 GB de RAM acompanhados com 64 GB de armazenamento interno e expansíveis até 256 GB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, ele possui baia híbrida para dois chips ou um chip em 1 SD. Possui o Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e a entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, temos o biométrico que fica na parte da frente do aparelho, o de proximidade, tiroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria é fabricada pela SC Cruze e possui 6080 mAh com um tempo aproximado de 46 horas em ligação 3G. Possui quick charge de até 1 hora e 40 de carga completo, ou seja, carrega a bateria em 1 hora e 40 minutos. E a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos ao lado do sensor biométrico que serve como botão home, a construção toda em alumínio, o alto-falante na parte de baixo e pesa 207 gramas. O OCTEL K6000 Plus está saindo pelo preço de R$ 650,00 no link da descrição. E quais seriam os prós desse aparelho? Primeiramente, suas câmeras de altíssima qualidade, é um sensor bom da Omnivision, ele consegue entregar uma boa qualidade de foto e vídeo, o armazenamento de 64 GB, a bateria de incríveis 6.800 mAh, o que dá muita energia para você poder usar o aparelho. E ainda mais que o Android dele não é tão customizado assim, ele tem apenas alguns ícones trocados, algumas funcionalidades adicionadas pela OCTEL. E também a carga rápida, de 1 hora e 40 minutos de carga completa, levando em conta o tamanho da bateria. A memória RAM de 4 GB, que está em uma quantidade excelente para esse celular, mesmo tendo um processador relativamente intermediário, 4 GB está perfeito. O alumínio, que muita gente gosta, prefere celulares de alumínio, acha mais bonito e tal, é um ponto legal de se observar. E claro, o Android 7.0 com adendo de você não precisar nem mexer no celular, apenas ligá-lo e aproveitar o Android 7.0. E o contra mesmo, só ficou o processador, que poderia ser um pouco melhor, mas, mas, né, vamos renovar um pouco, porque o celular está num conjunto excelente, está num conjunto muito bom, né, de configurações. Lembrando que o link dele vai estar aí na descrição do vídeo. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do K6000 da OCTEL. Lembrando que ele é a versão Plus, tem várias versões desse aparelho, tem a Pro, tem só a K6000, essa é a K6000 Plus. Link tá na descrição e responde aí, você compare a ele? Responde no card ou nos comentários como você quiser. Lembrando, deixa aquele like e se não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.